O serviço mais pesado do que ele pode suportar é crime. Mesmo com toda garantia da legislação, tem muito desrespeito por aí. E pra muita gente, a carteira assinada é um sonho distante. Seu Fernando chegou a morar nas ruas, desistiu do emprego formal e ganha vida vendendo balas. Eu trabalhei muitas obras, mas infelizmente, desapagado mais de 10 anos atrás, aí ficou dificuldade de emprego, hoje eu tô vendendo minha bala pra ganhar meu pão de cada dia, pra pagar meu aluguel. O palhaço bovô também faz malabarismo pra biblar o desrespeito e a falta de oportunidades. Na verdade, nós estamos aí hoje em dia, temos que ter um trabalho paralelo, né? Porque o comércio já não quer mais dar trabalho pras pessoas de 50 anos, né? E assim nós estamos vivendo, nós uniríamos pra manter a nossa família. Este especialista em direito do trabalho chama a atenção para o papel da comunidade e dos sindicatos para que os direitos sejam cobrados das empresas. Com relação à estabilidade ou à garantia pré-aposentadoria, ela é muito comum de estar prevista nos acordos com os sindicatos, acordos coletivos e convenções coletivas. Os sindicatos preveem isso e variam de categoria pra categoria. Não existe uma lei federal que diga todo o que tem esse direito. No Brasil, os preços estão em alta. Em Campo Grande, no Marcos do Sul, o chico é gastar pouco e reciclar. E há opção para todos os gostos. Em Campo Grande, os consumidores encontram roupas, calçados e acessórios originais, com preços mais baratos e ainda contribuem com a sustentabilidade. Muitas preços...